A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas eu já volto e já falo sobre isso. A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o programa Palavra Amiga. Hoje nós vamos refletir sobre o que o ditado popular aqui se faz, aqui se paga, o que ele de fato significa e se bate com o ensino da Bíblia Sagrada. Vamos olhar para esse texto bíblico aqui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, de 7 a 9. Aqui se faz, aqui se paga. Esse ditado tem duas coisas interessantes para a gente analisar. A primeira, ela é verdadeira, no sentido em que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler, fala do princípio da semeadura. Se nós semeamos coisas boas, nós temos a tendência de colher coisas boas. Se nós semeamos coisas ruins, temos a tendência de colher coisas ruins. Por exemplo, na educação de filhos, se nós cuidamos e investimos para que tenhamos filhos que honrem os pais, quando eles crescem, a tendência é que eles sejam filhos que respeitam, que honram os seus pais. Do contrário, teremos filhos mal educados. Porém, esse ditado tem um problema. Ele fala de pagar aqui nessa vida. E esse é um sentido que a Bíblia não nos autoriza a entender desse ditado. Não é verdade que o pagamento dos nossos erros são nesta vida aqui. Esta é uma vida que muitas vezes é cheia de coisas boas e não necessariamente de acerto de contas. Há um porvir, a Bíblia fala, no qual haverá acerto de contas. E é sobre esse porvir que nós temos que ponderar. Por isso, eu quero sugerir a você que você aprenda a semear aqui, pensando no porvir. Isso é muito importante. A Bíblia fala de nós ajuntarmos tesouros que não corroem, que não são consumidos pela ferrugem, pelo tempo, pelo desgaste. Eu queria que você pensasse nisso. Não pense só nessa vida. Não pense que aqui você tem o pagamento de todas as coisas ou a recompensa de todas as coisas. Pelo contrário, aprenda a pensar no porvir. Aprenda a olhar para a Bíblia Sagrada e semear aqui, pensando lá na frente. Eu espero que isso lhe ajude a investir em coisas boas, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus mesmo disse. Aprenda que nem tudo que se faz aqui se paga, se acerta aqui. Se você quer aprender mais sobre isso, escreva para a gente palavramiga arroba mackenzie ponto br. Eu espero que Deus tenha falado com você e tenha ensinado você a semear aqui para colher muito melhor lá na frente. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, para que vocês sejam pessoas sábias, que saibam o que semear. Até o próximo programa. Eu te vejo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.